Foi lançado hoje de manhã o movimento União pela Paz. A iniciativa reúne líderes de comunidades religiosas que anunciaram uma caminhada no dia 20 de setembro. 27 entidades e religiões participam do movimento União pela Paz. O objetivo é promover a tolerância religiosa e a ética por meio da espiritualidade. Igrejas cristãs e não cristãs querem o diálogo para o bem comum. Essa dinâmica de estarmos nos reunindo já é um primeiro passo, porque nós já vamos nos entender como seres humanos. Vamos nos aceitar, vamos nos entender como diversidade. Vamos trabalhar de forma que não aconteça a intolerância religiosa. Vamos conhecer o que o outro tem a nos oferecer. Cada religião tem muito a oferecer entre nós e entre as pessoas da sociedade. Embora o Brasil seja um país de grande miscigenação, a intolerância religiosa se manifesta de forma violenta. Representantes do candomblé lembraram o assassinato de Yamukumbe na zona oeste de Londrina, dois anos atrás. A Yamukumbe, a mãe dela e a neta, as três foram assassinadas por um maluco que dizia que ela estava com o diabo no corpo. A gente tenta sempre evitar essa violência que nos atinge e que isso vai causando revolta. Então a gente precisa sempre estar trabalhando com a comunidade para evitar que violência seja retribuída contra a violência. O preledor da Sei Shonoye lembrou ainda que a falta de ética gera muitos tipos de violência. Tem gente que usa um revólver para cometer uma violência, um assalto, usa uma ferramenta qualquer. Mas tem gente que está usando uma caneta para cometer violência. E ele escreve coisas que não devia escrever, ele faz coisas que não devia fazer, tudo baseado na profissão. Ele está usando o cargo, muitas pessoas estão fazendo isso. Então se você observar hoje a política nossa, o sistema administrativo da nossa noção, está bastante complexo. O movimento União pela Paz é organizado pela Associação Médica de Londrina. Fazer com que nós pensássemos mais em paz do que em guerra, do que pensar contra o governo, contra a corrupção. Fazer com que tivesse um movimento pela paz, a paz, a ética, a moral, os bons costumes. Porque isso significa o fim dos desmandos todos. E o melhor lugar para se cultuar isso são as igrejas. A próxima ação será uma caminhada pela paz, no dia 20 de setembro. A concentração será às 8h30 da manhã em frente ao Colégio Vicente Rijo. E às 9h o grupo desce em direção ao Lago Igapó II, onde vai participar do sétimo Abraço no Lago. O objetivo final de todos nós é a construção da cultura de paz. E aí sim ver o que nós podemos ou não podemos fazer juntos. Nos unirmos pelo que podemos fazer juntos, não nos dividirmos pelas nossas diferenças ideológicas.